Bom dia a todos, é com muito orgulho que o Daê participa, em nome do governo do estado, dessa obra tão importante para a região. Quero cumprimentar primeiro o governador Rodrigo Garcia, o prefeito Gaspar, o presidente da câmara Jorge Lepinski, a quem eu cumprimento a todos. Esse projeto é um projeto de convênio desse barramento, vou falar mais da parte técnica, entre o Daê e a CONIRP, que é o consórcio municipal do Ribeirão do Piraí, as quais eu cumprimento a Vanessa, o Rolinho e o Sala, que estiveram com a gente lá no Daê. O Daê vai dar apoio técnico e expertise para a construção dessa barragem. Esse consórcio já tem 50 milhões do PAC-2 e o governo do estado já depositou na conta do Daê 70 milhões de reais para que a gente dê esse apoio ao consórcio, para que eles licitem. A barragem do Ribeirão do Piraí vai ser construída na divisa dos municípios de Itu e Salto. Ela terá 386 metros de comprimento por 15 metros de altura e espelho d'água de 1,3 quilômetro quadrado e capacidade para armazenar 9 bilhões de litros de água. A sua finalidade é a regularização da vazão de 1.330 litros por segundo. A área total a ser desapropriada é de mais de 2,97 quilômetros quadrados e a obra garantirá a ampliação do volume de captação dos municípios de Indaiatuba, Salto e Itu e depois, na seguida, Cabreúva também. A população beneficiada atual da região do consórcio chega a mais de 600 mil habitantes. O projeto executivo já está concluído e a execução vai ser em duas etapas. A primeira com o recurso do PAC e a segunda com o recurso do Governo do Estado. A situação do licenciamento já tem licença de LI e esse empreendimento já possui a outorga do DAE. Essa barragem tem uma altura total de 15 metros e uma crista de 386 metros. E terá estrutura hidráulica de captação, elevação e adução de água para Indaiatuba, Itu, Salto e futuramente para Cabreúva. É isso, muito obrigado, é uma honra estar aqui.